Fala galera, linda do meu coração! Yes, yes, yes! Hoje eu tô aqui com esses dois meus amores, mami e papos que vocês já conheceram em outros vídeos. Se você ainda não conhece, vai olhar os vídeos porque tem vários vídeos legais com eles. Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim, deste Insta aqui. Eu falo com vocês o tempo inteiro lá. Inclusive, este vídeo foi um pedido lá do Instagram, que vocês me pediram pra gravar com eles. E é um vídeo do Quem Me Conhece Mais. Estão preparados? Estamos. Olha como eu sou uma menina prendada que eu fiz até o Chetili. Por quê? O negócio é o seguinte, se eles errarem, eles tomam tortada na cara. Se eles acertarem, quem toma tortada é sua. Mas, vamos ver, né? Vai levar tortada. Aham. Vamos ver. Você perdeu de mim? Vai levar tortada. Primeira pergunta. Quantas tatuagens eu tenho? Podem virar? Oito? Três. Oito. Onde tem oito? Pois é, eu. Eu deixei um corpo pra ter oito atuagens. Eu tenho um S56, não tem nem como eu fazer oito tatuagens. Eu me enganei, então. Porque eu achei que se tivesse perguntado quantas tatuagens eu teria que fazer. Ah, conta mais. Esse... O Chetili tá muito duro. O Chetili endureceu. Tá muito duro. Acho que é uma Pornicão. Você realmente tá duro. Ela dura esse sentido. É porque eu dizia que era pra congelar. Eu congelei. Mas ele tá gostoso. Mas eu me passei nessa pergunta. Eu me passei realmente. Eu errei. Eu merecia ter tomado tortas na cara. Então, agora, você prepare que a coisa não vai ficar preta. Tá, mas eu não disse quantas. Quatro. Qual o tipo de filme que eu mais gosto? Comédia? Comédia. É comédia, Carol? É comédia. É comédia. Eu boto um pouquinho mais aqui pra reforçar. Vamos reforçar aqui. É da Azul. Vou botar esse aqui que tá aqui também. Vou fazer até um montinho assim. Não, eu acho que um dando torta na cara tá bom, né, gente? É da Maris. O meu também entrou. É da Maris. Fala a minha altura. Tá vendo como é combinado, ó? Até quando é pra ela, as duas contra mim, ó. É que assim, tá muito duro, gente. Ai, tá duro. Acho que eu não podia ter congelado. Mas esse aqui tá bom, Fernanda. Tu pode pegar até comédia. Se precisarem de um chantilly, na casa de vocês, contratem. A Carol precisa. Eu até nem me importo de errar porque vale a pena. Porque o chantilly tá bom. Enquanto isso, galera, já deixa seu like. Comentem aí quais vídeos vocês querem que eu faça com eles. E se inscreve nesse canal que estamos chegando a 400 mil inscritos. Ai, o que eu preciso ver? Isso é hora? É. Apois dois pontinhos. 1,53. KKKKKK. Não achei nem que eu encontrei a graça. 1,56. A mãe acertou. 1,56. Isso é o que as pessoas dizem, né? Eu acho que eu tenho 1,60. Pior que tu não... Mas tá bom que tu cresceu. Depois tu foi pra São Paulo que tu cresceu, hein? Tá, Luiz. E tu não prestou atenção, né? Antes ela disse assim, uma tatuagem 1,56. Quantos países eu já fui? Mas até eu tive que pegar o mapa e contar. Conta tudo. Brasil também? Sim. Tá espiando? Óbvio. Tá espiando? Eu sei a resposta. 21. 28. Fui pra 22 países. Então eu acertei mais próximo. Não leva a porta na minha cara. Leva igual. Igual. Vou boar todos os países, mano. Todinha. Ainda vou discutir ainda com esses países daqui. Depois eu vou querer que tu me passe todos eles pra ver se... Qual ano eu me formei no colégio? 2008. 2009. Eu me formei em 2010. É. 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 Levar a porta na cara, não fale. Meu Deus do céu, vocês têm que fazer conta. Tá, agora nem vou comer porque pegou demais aqui, ó. Vou devolver. Pegou demais esse chute. Qual data foi comemorado os meus 15 anos? O dia da minha festa de 15. Não é a data que foi comemorado. Não é a data do aniversário, com certeza, né? É. Porque eu não sei a data do seu aniversário, mas eu acho que eu sei. Pediu a data, tu não pediu o ano. Tá, tá certo. 19 de abril. Eu fiz minha festa no dia do índio. Eu lembro que todo mundo falava que era a data. Dia do índio. Pode julgar. É, isso é fácil. Nossa, aqui tá trabalhada. Agora, peraí, agora sou eu, né? Eu vou ter que ativar ela. Agora poderia ser duplo. Tá muito de lado isso. Nossa! Caraca, agora pegou a tela. Uns brinquedos. Cabelo. Vem agora para uma pergunta difícil. Qual o meu maior sonho? No sentido de quê? Meu maior sonho. É uma coisa que, na real, eu até já fiz, mas continua sendo meu sonho. Tá, mas é sonho de trabalho, sonho de... Sonho da minha vida. Minha vida. Qual o meu maior sonho? Se alguém me perguntar, teu maior sonho? Pá. Meu sonho, pá. Então pá, o que que começa com pá? Ó, ela já fez. Ela já deu uma pista. Nossa senhora, que frase é essa, cara? É, escreveu um texto. Então começa com pá, 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 né? Pá, 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 pá. Participar de atriz. Beleza. Participar de atriz? Atriz. É o que que é? É o meu maior sonho de atriz. Então é o motivo que eu achei para começar com pá, né? Pá. O meu maior sonho é ser numa novela, né? Tá numa novela. Tá, os dois acertaram. Tudo bem. Tudo bem, eu vou ser lesia, né? Então, ó, acontece aqui agora. Nossa, não. Meu cabelo, ó, nem cai. Não cai, mas é a minha cara, né? Qual a minha matéria preferida no colégio? Ah, essa é fácil. Tu ia muito bem nessa matéria. Eu ia muito bem em todas as matéries. Não, mas essa, a mana sempre foi. Essa tu sempre foi. Essa teve dificuldade em outras matérias para ter pedido ajuda, mas essa tu adora. Tu até pediu a ajuda. Essa tu adorava. Que gentilha. Aqui, ó. Ah, ó, ó. Matemática. É verdade. Eu amo matemática até hoje. Não, a mana sempre foi muito bem em matemática. Então, se tu foi bem em matemática, eu gostaria que tu fizesse uma resposta. Quantas tortas na cara tu já levou? Quatro, eu acho. Com essa? Cinco. Cinco. Então, se tu levou, vou botar um pouquinho do lado de cá também, que o lado de cá não tinha. Qual a minha comida preferida? Faz tempo que eu não levo, eu tô com a cara. É verdade. Não é o quê? Não é? Não. Não, eu como fitness básico, quando eu saio fora do fitness, é de assim, ó, né? Se fosse a comida preferida. O Luiz nunca ia adivinhar. Como não é fitness, daí fica mais fácil. Por quê? Então, tudo bem, já estão me desclassificando, não, eu acho que eu me considero que pra essa pergunta, então eu tô desclassificado pra responder. Porque eu não sei, então, fitness. Não, mas não é fitness. Não é fitness. É normal, a comida que ela mais gosta, todas. Pizza, com T, é Z. Foi errada, foi ficando. Pizza. Não, é pizza. Massa, eu tenho toque de massa. Massa é pizza também. Não, não. Não, 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 não. Não, a massa pode ser espaguete, pode ser várias... E pode ser... E pode ser pizza também. Não, não, não. Não, não, não tem que ser específica. Não faça uma pizza sem massa. Eu já fiz de brócolis. Só de... A massa era feita de berinjel. É, e de berinjel a gente pode ser também. Mas a massa... Tu entendeu o que eu disse? É legal que nós estamos fãs, vocês estão percebendo que nós estamos fãs. Não, mas tu entendeu o que tu disse? A massa era feita de brócolis. Tá. Não é isso? Beijos, me liga. Agora eu vou me vingar e vou passar o rosto inteiro aqui em deslaterala. Não, não quero. Eu vou comer tudo que tá aí. Próxima. Quantas casas barra apartamentos eu já morei? Eu fui uma pessoa que já me mudei muito nessa vida. Nove, oito. Pai, acertou. Oito lugares. Oito lugares. Dois em Mussum. Não, não é tu, ela. Não, não é eu. É, dois em você. Ele quer que me morra toda. Pai, esse aqui não tem mais. 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 Por que nove, mãe? Não, meu Deus do céu. Próxima pergunta. Qual era a banda que eu mais era fã quando pequena? Essa é difícil. E não é muito tempo. Pequena. Porque quando tu era pequena, pequena, então é até o dia atual. Ou quando tu era mais novinha. Tá, 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 tá. Não, mas era pequena, pequena? Não. Nós já morava aqui. Olha só, vou caprichar em homenagem a Carol, vou colocar com K. Colocou com K para homenagear, Carol? Pior que eu fui junto e eu não lembro. O som era mais ou menos assim. Ai, 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 ai. Eu vou pegar e eu vou lá mostrar. Porque vocês merecem. Lê. Chiquititas. 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 E nem é isso. Não, não. É o que que é? É RBD, gente. Não é RBD. Eu fui em cinco shows, eu tinha o quarto todo coberto de RBD quando ela era muito pequena. Mas então ela pediu quando ela era pequena. Não, eu falei que eu já morava aqui. Já morava aqui. Peraí. Não morava mais. Entendi. Isso que eu fui num show com ela. Né, Moná? Não, vocês foram em vários. O pai também foi comigo. Ah, eu levei. Ah, não. Qual é a minha cor preferida? Pra mim é fácil. Pra mim também é fácil. Pra ele é fácil. Eu sei por causa das roupas dela, né? É mais fácil. Isso aqui ela adora. Adora. Que é azul do gremio. Azul do gremio. Pra quem sempre me pergunta assim, eu sou gremista. Mas a minha cor preferida é rosa. Errei de novo? Errou de novo. Errou de novo. Vamos comprar. Ah, eu fiz de baixo pra cima e trouxe o nariz. Aonde? Já fez? Ah, deixa o tapatinho, ó. O tapatinho não tá bonita. O tapatinho não tá bonita. Ah, é muito bom. Bom, galera. É isso. Se vocês gostaram, deixa o seu like. Comenta. Vocês gostaram? Adoraram? Eu gostei. O sabor tá ótimo. O sabor ótimo. Tá bem gostoso desse chantilly. Tá bom ver o chantilly aqui. Viu? Pra contratar a Carol Brasolim, chefe de cozinha, fazedora de chantilly. Beijo. Beijo. Eu gostei. Beijo, pessoal. Beijo, pessoal. Tchau.